da saúde, principalmente o secretário de saúde de informações nunca teve uma conversa com vocês que vocês nunca buscaram saber como estava a saúde. Talvez ele tenha esquecido, no meu caso já estive uma vez para verificar a aquisição dos equipamentos junto com ele, o adjunto dele, especialmente o adjunto equipamento da emenda parlamentar do senador Valdir Raup que a época me garantiu que os equipamentos já estavam em final de licitação e já passou mais de quatro meses e nem sinal disso então eu desisti de procurar secretário, o instrumento que eu tenho é a mídia e a mídia se eu utilizar todas elas em cima do que é preciso ser feito, nós vamos explorar ainda mais. Então, quanto a posto de saúde, já visitei posto de saúde em números deles, o hospital regional tive com a Amorim uma vez o hospital da criança de vez em quando estou lá agora eu não vou avisar que eu vou visitar, eu vou a hora que eu quero eu vou de manhã, eu vou de noite, finjo de peão, vou de boné, vou de chapéu vou sem chapéu, vou de short então eu finjo que eu sou um peão porque eu estou ali para saber, para fiscalizar agora eu vou lá engravatadinho e todo mundo vai esconder as coisas eu trabalho em polícia há mais de 30 anos, sei como fazer o trabalho para levantar, não precisa ir lá, secretário, onde está isso? para ele preparar a posto de saúde para eu visitar? não quero ninguém preparando, eu quero ver como realmente está funcionando de fato na realidade, no ponto de vista atual do servidor no ponto de vista do cliente, que é a pessoa doente que vai ali então, não se engane comigo, eu posso não estar lá de gravatinha, mas estou lá tanto que qualquer um deles, estarei investigando, acompanhando fiscalizando e aponto os erros lá na Câmara na hora que eu tenho imunidade na fala porque não adianta estar cobrando, qual é o prefeito, qual é o secretário providência nenhuma período de aprendizagem já passou, passou-se um ano e meio não tem como errar se tinha que aprender, aprendeu no primeiro ano tanto é que no primeiro ano eu não bati na saúde e para fechar com chave de ouro no primeiro ano por erro médico mataram minha irmã lá dentro daquele hospital aqui em Ariquemes, na gestão do prefeito e na gestão desse secretário aí quiserem checar o nome da minha irmã, está lá Rita Margeni Livi por erro médico o médico deu uma receita médica ela deu uma recaída retornou para o hospital o outro médico cancelou aquela receita do médico anterior e passou um novo medicamento tomou um novo medicamento o ataque cardíaco dela veio com com força total e matou ela que ela estava aguardando 4, 5 dias para ir para São Paulo e nem assim eu bati agora eu só estou falando isso aqui hoje porque eu sinto na pele igual todos que estão sendo atendidos no hospital do governo da prefeitura então eu perdi minha irmã por erro médico aqui nessa administração e não quero que nenhum dos amigos meu, parente meu venha perder alguém da família por erro médico falta de atendimento enfim eu nem queria citar isso hoje mas chegou ao ponto de eu ter que citar quiserem checar o nome de minha irmã pode checar ano passado Rita Margeni Livi faleceu ali era só isso um abraço